Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura e função dos ovários. Veja, os ovários são estruturas na nossa anatomia que elas ficam próximas à parte uterina, mais ou menos nessa região. Nós temos dois ovários, então eles, através da ação de dois hormônios que são secretados pela hipófise, após ser estimulada pelo hipotálamo, o hipotálamo estimula a hipófise, que libera dois hormônios, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Então esses dois hormônios, eles vão ter ações diretas dentro dessa região, que é a região ovariana. Dependendo do ciclo e da fase que tiver, então esses folículos vão sendo madurados, maturados dentro desse ovário, e eles saem desse ovário. Quando sai o óvulo, então nós temos aqui na região final, a gente chama de uma região distal, da tuboterina, as fímbrias, que vão então captar esse óvulo e levar para poder ser fertilizado. Muito bem, dentro dessa função da estrutura do ovário, a gente tem uma relação com as fases do ciclo menstrual. Então, quando a gente pensa no endométrio, conforme a gente tem a ação desses hormônios no ovário, ele tem uma relação com a parte do endométrio uterino. Então nós temos três fases. A primeira fase a gente chama de fase menstrual, ou seja, do primeiro ao quinto dia seria, então, a fase menstrual. Veja, eu estou falando do primeiro ao quinto dia, considerando um ciclo normal de 28 dias. Isso é muito variável para cada tipo de mulher. Se tem mulheres que tem ciclos de 28 dias, 26, 30 dias. Se você tiver muito menos do que isso, ou muito mais, significa que um desses hormônios não está numa concentração adequada. Então é interessante você procurar um ginecologista para poder regular isso. Mas, naturalmente, vamos imaginar numa mulher que tem esse ciclo de 28 dias, do primeiro ao quinto dia a gente tem essa fase menstrual. A partir do sexto dia até o décimo quarto, nós temos então a fase que a gente chama de fase proliferativa. O que é essa fase proliferativa? É a fase em que está ocorrendo crescimento dos folículos e, na consequência, está também ocorrendo o aumento do endométrio. Então, a gente tem uma segunda etapa, é aqui que a gente vai ter ovulação, ou seja, é aqui que a gente vai ter pico de LH, que o LH é responsável por esse processo de maturação folicular. E a gente vai ter um início, um pico de FSH, mas esse FSH já vai começar a diminuir. A terceira fase, que seria do décimo quinto até o vigésimo sétimo, vigésimo oitavo dia, a gente chama de fase secretora. Então, essa fase secretora significa o quê? Significa que já ocorreu a ovulação, significa que o folículo que foi rompido já está virando o corpo lúteo, amarelo, né? E aí, então, ocorre o pico de LH. Então, o que isso tem em relação com a parte ovariana? É que esses hormônios, o FSH e o LH, junto com o estrógeno e a progesterona, vão permitir que dentro do ovário ocorra, então, o crescimento folicular. O que seria o crescimento folicular? Seria a adição de camadas em torno da célula principal, que é o óvulo, que depois vai sair e vai, então, ficar na região distal, aguardando o encontro com o espermatozoide. Na biologia, seria essa a função normal, né? O óvulo sempre espera o espermatozoide. Se ele não encontra, então, vai ocorrer o quê? Um novo, um início, né? De aumento de FSH e LH, o decréscimo da progesterona e do estrógeno, e aí eu volto, então, de novo a menstruar. A menstruação, ela é o marco do início do ciclo menstrual feminino. Eu espero que vocês tenham compreendido. Até o próximo encontro.